FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção A praia tá bombando, salva a vida, deu sinal Nada, nada, rema pro lado, tem corrente no canal O sol tá pegando fogo, partidão tá animal Espalhe o protetor, senão você vai se dar mal FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe, 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 espalha com amor Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe, 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 espalha com amor Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe, 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 espalha, espalha com amor FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção A praia tá bombando, salva a vida, deu sinal Nada, nada, rema pro lado, tem corrente no canal O sol tá pegando fogo, o batidão tá animal Espalhe o protetor, senão você vai se dar mal FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mando tão de calção Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe o protetor Espalhe, 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 espalha, espalha com amor Espalhe o protetor Espalhe, 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 espalha, espalha com amor FUNK DO VERÃO FUNK DO VERÃO As mina tão de biquíni e os mano tão de calção Funk do verão Funk do verão As mina tão de biquíni e os mano tão de calção Funk do verão Funk do verão As mina tão de biquíni e os mano tão de calção Funk do verão Funk do verão As mina tão de biquíni e os mano tão de calção Tchau, tchau.